Salve galera, aqui é o canal feito mais um vídeo de novo jogando PataMods, hoje vamos jogar com Perfeccionista 13 dano em porcentagem quando coletar um consumível com vida cheia, aumenta em 33% a esquiva tem 30 de sorte aumentada, começa com menos 10 de coleta, não mentira, 10 de coleta quando você leva dano até o fim de uma onda e menos 10 de regente PV, menos 10 de roubo de vida e recupera menos 10 com consumíveis o que é bem estranho né, tudo bem estranho aqui eu acho que de começo a gente começa com a tesoura de poda, depois a gente pode trocar pra alguma outra coisa porque eu preciso dos consumíveis né, no máximo 15 por... peraí, é no máximo 15 vezes 3 ou 15 porcentagem? ah velho, já perdi 10 de coleta aqui putaria hein, putaria hein 10 de coletinha a menos já de cara, velho tá dando corpo a corpo, me dá mais um tesouro de poda eu posso recuperar o roubo de vida né, eventualmente menos 10 só 3... 6... 9... 12... 15... Ah, é no máximo 15, então eu tenho que pegar só 5 consumíveis então se eu tiver mais árvores, eu já não preciso me preocupar tanto com... com a tesoura de poda né attack speed eu posso pegar outras armas se eu quiser aqui vou pegar por enquanto só pra eu ir fundindo horas depois tipo, eu posso pegar essa aqui, primitiva, por exemplo ou essa aqui, medieval? poder eu posso né só não sei qual que eu vou... o que que eu vou fazer não preciso de tantas frutas assim tem um limite, então é bem de boas consegui uma espada ou então... uma arma melee legal, sei lá uma faca, eu gosto da faca, a faca é legal acho que um jardim tá bom já não entendi o rolê dele ser perfeccionista não entendi o nome dele eu não me curo eu perco o aleta não entendi o rolê o nome dele dá um pouco de armadura me dá um pouco de attack speed bora é, aqui já acabou a minha porcentagem aqui de dano eu já não preciso mais de frutas realmente não tem porque eu fazer full tesoura de poda, então assim que vier uma garra, uma faca, eu vou pegar ai, perdi 10 de coleta, ai que dor pô, levar hit aqui é muito triste, cara oito de esquiva vira 10, coisa boa ahn, dano corpo a corpo pô, você é legal pô, será que não? bate baseado no meu HP e 50% dano em coleta não é tão legal assim, né? sei lá ahn, perro ai, 10 de coleta ai, 10 de coleta ai que dor Ai, vinte de coleta Ah, eu levar hit é muito triste Demais Levar hit é muito triste Cara Tando longo alcance Não Armadura Faca Vem mais faca agora que eu peguei um Sem armas era melhor na verdade Por conta Da esquiva que vai me dar Vou com um pouco dos dois Vou com a faca e com a garra Não é otimizado Mas eu não me importo Ai, seis de coleta a menos Para de apanhar É que eu sou muito Nesse jogo aqui Não sei se vocês já repararam Até o momento Eu não sou muito bom nesse jogo aqui Eu uso mais inteligência Do que a mecânica Então se Eu sempre acabo levando muito dano Em qualquer wave que eu jogo Não Sim Eu vou querer aumentar meu roubo de vida? Será, cara? Dá para aumentar facilmente até, né? Não é tão difícil assim Aumentar o roubo de vida Cara, nem preciso disso aqui Eu preciso de uma vermelha E tá bom já Eu acho Ou duas vermelhas Se fosse duas vermelhas Aí eu já caguei o rolê Não sei o que Um teste de coleta O que eu apanhar com um desgraçado Nessa wave aqui Nossa, a próxima Então fodeu Porque na wave Wave 8 eu sempre quase morro Nice Esquiva pra caramba Pode ser Armadura O Tardígrado é muito god Nessa run O Tardígrado é god Pra caralho Nessa run Porque eu já voltei Esquiva alta mesmo E quando eu não esquivar O Tardígrado vai E dá um Salve Bom, filho Aí, ó Anulado Agora é só não levar Nenhum outro hit Ou esquivado O hit Caixa Eu odeio essa wave Com todas as minhas forças Acaba, pelo amor de Deus Acaba, acaba, acaba Não quero brincar mais, não Não quero perder Esquiva Sacola é gótica Eu tenho muita sorte Então, eventualmente Eu vou ter muito Anulado já Já perdi o Tardígrado Eu vou ter muito Ah, eu tô louco que eu não levei nenhum hit até agora. É a Mechanics Gameplays? E levei um hit, só falar, bocudo do caralho. Ok, você é horrível. Você vai fazer eu perder toda a minha coleta em um segundo. Lança-chamas, adoro esse item. Olha, eu tenho muito que eu ainda jogo de lança-chamas, porque eu tô com um dano meio que no neutro aqui, né? Aqui não, né? Não, né? Sim ou não? Não. Outro dia eu faço uma outra rola de lança-chamas. Mano, cada wave eu ganho 15% de dano de porcentagem aumentado, velho. Isso aqui é um absurdo. Eu quero mais Tardígrados. Ah, levei um hit. Ai, que loucura. Enfermei todo mundo ali, eu quase me fudia. Uau, a onda 10 é muito difícil, velho. Credo! Dando corpo a corpo. Tentáculo é God. Eu não tenho roubo de vida, mas eu vou ter crítica que me cura. Então, para mim se é insane. É isso aí! Nicolo é governments. Ela só faça соглас demais e a Boston degradation. Aquilo é verdadeirinha. Aquilo é que eu uso em todos esses próprios anos alguns anos, Jesus, eu tenho medo do torneado para falar lá. A França é Piang. Eu não tenho certeza07. Ah, já peguei 5 frutinhas, está safe A minha cyberbola está dando 400 damage Um bom dano Acho legal os itens de sorte Tanto a cyberbola quanto o elefante bebê Mano, vamos melhorar esse roubo de vida Aumentar essa esquiva também que está em 26 Vai para 34, aumenta bastante por vez que eu pego Mais chance crítica ou mais ataque speed? Mais chance crítica Isso aqui aumentaria o dano disso aqui 8, 2 8, 7 É, valeu a pena? Não sei Isso aqui é God Isso é uma horda? É pra caralho, né? Ah, vindo muito bicho Misericórdia, quanto bicho Anulado Jesus Cristo, que wave satânica é essa? Nossa senhora, velho Da armadura Tchau, tchau Tchau, tchau Eu vou fazer tudo positivo, esqueça tudo. Fica o alfanheiro ali? Não repare se alfanheiro. O ataque é bom, o ataque é bom. Esquiva de tardígrada é muito bom, um pouco de esquiva, estamos quase no cap da esquiva. Miniboss. 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 Chega Kalau. Vem, gente, chega. Agora pare de apanhar que eu já perdi 20 de coleta aqui. 30. Fuck my ass. 40! 50. 50 Isso, eu quase perdi, perdi 20 materiais ainda Procedade, esquiva PV máximo, vamos voltar a esse PV Nem fudendo que eu quero perder esse daqui Quero PV máximo Menos 8 de sorte Por 8 PV, eu acho que está compensando Uh, garra vermelha Um, 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 garra vermelha Espera... eu estou dando muitas as esquivas agora Anulado, esquiva anulado, perdi um dano, tomei, um dano só Não... eu queria PV máximo, esquiva não preciso mais, armadura é bom Explodir? Minigun... só para ter, tá ligado? Eu vou recusar a Minigun, dano longo alcance, menos um Não vou recusar a Minigun nunca na minha vida, filhote Cadê meu jardim? Vamos ver como eu estou dando porcentagem, 250? Beleza! Coisa boa, chance crítica, coisa boa... PV máximo Eu não posso combinar nada, vou trocar isso aqui, não estou nem aí Comprei um jardim no lugar Menos de sorte? Nenhum Miniboss, bora... Miniboss, bora... Miniboss, bora... Nice Mano, eu tô com a taxa firme do alto, velho Uma minigranga, muta puta Quero Ah, engenharia, cara, que porra Live 17, não tô ligando muito pra Pra aquele status ali, chance crítica, mais ainda Lançador nuclear Não, sim? Não Não, não preciso Mas isso aqui com dano corpo a corpo? Sim, né? Não tem nem como Esse cara, tem um motivo dele ser chamado pra elemental? Tal porque Hoje já apareceu um monte de item elemental pra mim Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê Vamos lá. Não acredita quanto? Tá em 53? Porra, não consigo comprar ainda, é muito caro. Talvez na próxima eu consiga. Eu tô forte pra caramba, então acho que quando eu comprar item não dá nada. Eu tenho sabedoria? Tenho, então eu começo mais fraco do que eu vou ficando mais forte eventualmente. Vamos lá. 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 Hmm. God. 15 de dano na minigun 690 e foda-se aqui Jesus Cristo, esse cara vê o que eu perdi Bora Eu vou morrer, eu vou morrer Não foi? Quais? Quais eu morri? Mano, não entendi muito a pira do Perfeccionista Ele é meio que tipo um monte de status aleatório Sei lá Bullet Time O nível fica mais lento, eu ganho esquiva E eu Perco o attack speed em movimento Pode crer Meio ok, meio breve, né? Legal pelo deixar o inimigo mais lento, né? É isso, foi o Perfeccionista Acho que eu não entendi muito bem a pira dele Mas é isso Dá o like aí, se inscreve no canal Comenta alguma coisa e até o próximo vídeo Tchau